No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as orquídeas pintadinhas, as que ficaram tão queridinhas nos últimos anos aí, as orquídeas que são essas plantas que tem essas pintas na flor, as pintalgadas. Eu vou citar aqui as origens dessas plantas e de alguns híbridos muito marcantes, muito assim, relevantes para se chegar hoje nas plantas muito boas que a gente tem sendo comercializadas. Bora lá para o vídeo! E aí, amigos e amigas, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as origens dessas plantas pintadinhas que a gente gosta tanto. Aqui eu tenho, por exemplo, uma planta que ficou nos últimos anos aí muito famosa, que é a Cattleya durigan, né? Então a gente vai saber de onde que essas pintinhas vieram, o que vai também nos dar um pouco de dica sobre como cultivar essas plantas, tá bom? Primeiro a gente tem que entender que a maior parte, né? Assim, mesmo que tenha toda planta híbrida, ela veio de alguma espécie, né? Isso é fato. E a gente tem que entender um pouco de onde essas plantas vieram para a gente saber o manejo dessa orquídea. As plantas pintadinhas, na raiz delas, mesmo que ela tenha outras espécies envolvidas, tem quatro que eu pensei aqui e separei para falar para vocês, que são as mais relevantes, vamos chamar assim. Porque, por exemplo, quando você pega uma planta que tem uma espécie que é pintada, mas o filho não é tão pintado, mesmo assim, cruzando isso com plantas pintadas, você pode obter muitas plantas pintadinhas. Então, assim, é literalmente estudar a genealogia das plantas para você entender as origens dela e isso vai ajudar a gente a entender como cultivar. Realmente elas ficaram muito na moda, na verdade, assim, eu acredito que isso se deu mais porque hoje são mais difundidas, mais divulgadas, mas elas vêm sendo trabalhadas há muitos anos. Então, a gente já tinha aí o Aniel fazendo muitos cruzamentos interessantíssimos para obter plantas pintadas muito lindas. E ele teve muito sucesso nesse trabalho dele e que desencadeou aí hoje num exemplo que eu usei aqui da Durigan, que eu acho que é o ápice do melhoramento das pintadas, e que tem que continuar, né? Não vai parar. Então, a gente continua fazendo plantas pintadas e cruzamentos e obtendo resultados diferentes e muito interessantes. Como eu falei, a gente vai entender o início, o princípio, quais as espécies que estão na genealogia dessas pintadinhas e que são marcantes, relevantes. A primeira espécie é uma que começa a florescer, pelo menos aqui em Brasília, começa a florescer agora. Não está, assim, no ápice da florada, mas já estamos chegando perto disso, que é a cartiléia leopolde ou tigrina, né? Muita gente confunde com gutata, mas ela não seria a... Ela tem várias diferenças da cartiléia gutata. Eu até gostaria muito de ter uma cartiléia gutata junto com uma cartiléia leopolde para poder mostrar para vocês as diferenças marcantes ali das duas espécies. O exemplar que eu trouxe, que eu acho que é mais relevante, é essa daqui, ó, que é um selfie da cetro de esmeralda, né? Essa cetro de esmeralda é uma planta que, se eu não estou enganado, foi encontrada na natureza e é uma planta que tem essas pintas bem marcadas. Predominantemente nas cartiléias leopoldes ou tigrinas, né? Elas são muito conhecidas pelo seu perfume, pela flor, principalmente pelas pintas. E elas estão na genealogia de muitas, muitas híbridos, né? Pintadinhos. Outra planta que eu vou citar é a cartiléia clande. Infelizmente eu não tinha nenhuma planta florida de cartiléia clande. Para você que está assistindo e não conhece a cartiléia clande, a gente vai colocar uma foto aqui para você conseguir visualizar essa cartiléia e entender a influência dessa cartiléia nesses híbridos atuais, né? Ela é uma planta de pequeno porte, mas ela é uma das principais transmissoras, vamos falar assim, da característica das pintas. Então ela tem pintas bem marcadas e é uma planta muito linda. Eu diria até que ela não é tão facilzinha de cultivar, então assim, quem aprendeu a cultivar tem o jeito de cultivar ela, porque ela gosta de muita umidade. E aqui no nosso clima não é tão simples cultivar a clande, ela sofre muito na seca. Mas é uma planta muito linda e ela está muito na genealogia dessas plantas pintadas. Então a gente já tem duas plantas, a cartiléia clande, a cartiléia tigrina, o leopolde, né? Uma outra planta que participa ali das linhagens de plantas pintadas, ela não é tão pintada assim, mas ela está na genealogia dessas plantas, em alguns híbridos, é a cartiléia granulosa. Ela tem um tamanho muito interessante, ela tem uma substância que é uma característica dessas plantas de ter essa textura plástica, sabe? Então ela é uma planta plástica também. Você percebe que ela tem um pouquinho de pinta, mas não é nada muito forte. Os cruzamentos normalmente de granulosa com a clande, com o leopolde, dá plantas belíssimas e normalmente pintadas. E ela é uma planta muito relevante na genealogia de algumas plantas pintadas. Então ela é também uma raiz importante ali das plantas pintadinhas que a gente está falando hoje. Uma outra planta pintada que a gente tem que citar, porque ela é relevante, é a cartiléia ametistoglossa, que eu vou colocar uma imagem aqui para vocês poderem ver também. A ametistoglossa, ela é uma planta pintadinha, mas que ela não foi tão utilizada para fazer as linhagens que a gente tem hoje em dia. Uma das plantas mais relevantes da hibridação para fazer essas plantas pintadas são os híbridos com a clande, porque a clande, ela transmite as pintas muito fácil. Então assim, quase com tudo que você cruzar a clande, pode ter alguma planta pintadinha lá. Uma outra espécie que nós não trouxemos, porque eu não tenho nenhuma florida no momento, mas que é o momento dela florescer agora, é a cartiléia chilleriana. Ela também tem um percentual de culpa nessas plantas pintadinhas. E ela é muito relevante para você ter chegado nesses híbridos que a gente tem hoje. Então a cartiléia chilleriana, que eu vou colocar uma foto aqui para quem não conhece o nome, para poder visualizar a planta, tem esse labelo grande, marcante, a flor, o número de flores, as pintas bem características da cartiléia chilleriana, se é toda pintada. Então assim, essas espécies que eu citei, são a base e a origem das cartiléias pintadas, que a gente está mostrando aqui hoje. E a gente tem um híbrido muito importante, que se chama brabante, que ela é o cruzamento de cartiléia lodigese com a clande. E por incrível que pareça que a lodigese é um rosa uniforme, né? Mas a lodigese é uma planta que tem variedades com pintas. E ela aceitou muito bem a clande como matriz e fez a brabante, que é uma planta pintada linda. Então assim, aí você começa a evolução desses híbridos pintados, né? Aí quando você tem outros híbridos que vêm de leopolde ou de granulosa, você começa a ter opções para você fazer cruzamentos e obter melhoramentos nessas formas pintadas. Então, você já tem uma base sólida de matrizes para você iniciar um trabalho de mineramento das cartiléias pintadas. O trabalho do Aniel foi muito interessante nessa linha de fazer plantas pintadinhas, né? E aí você vai ter aí Pedra da Gávea, que eu até nem tenho certeza se foi o Aniel que fez mesmo, mas ele gostava de dar esse tipo de nome, que eu lembro de ler uma reportagem no Mundo das Orquídeas, que ele citava a cor covado, a pão de açúcar e a pedra da gávea. Então são três híbridos bem relevantes, bem importantes. Aí depois você tem também, vou até colocar a foto aqui para vocês poderem ver, a Wainai leoparde, que é uma planta muito utilizada para fazer as plantas pintadinhas e que até é uma das matrizes da Durigan, que é a planta mais famosa hoje, que a gente vai poder mostrar para vocês aqui, de plantas pintadinhas. Que eu trouxe três exemplares de Durigan para vocês poderem conhecer. Essa daqui é uma variação de um meristema de Durigan, que é a Durigan Ares. Ela saiu mais escura do que normalmente ela é. E isso acontece em meristema, né? Ela saiu com as pintas mais manchadas. Ela não é tão boa de forma, mas as pintas são bem marcadas e é muito bonita. Tem alguns clones que são um pouquinho mais amarelos, tá? Eu trouxe aqui uma variação de Durigan, que é mais rosada, né? Que se eu não tenha enganado, é a Durigan Cruzeiro do Sul, que até deu uma queimadinha na flor aqui quando eu estava trazendo para poder gravar. Mas é uma planta... Até essa planta não está tão bonita, porque é um corte traseiro, mas é uma planta de forma fenomenal, substância linda, passa aí quase um mês de flor, e essa cor rosa maravilhosa, né? Essa, eu acredito... Ah, eu errei o nome. Essa daqui é a Durigan Hércules. E é uma planta muito... Assim, que para mim, entre as Durigas, se destaca. Eu gosto demais dessa planta. E outra Durigan que eu trouxe para vocês poderem ver é a Durigan Gemini, né? Essa daqui é um meristema que saiu trilabelo, né? Algumas pessoas já estão reproduzindo essa variedade. Ela aconteceu numa própria meristemagem, na clonagem da Durigan, uma matriz que floriu e que foi reproduzida, e aconteceu essa variação. Essa daqui eu considero que é a melhor Durigan que existe, ainda mais essa variação que saiu com as pétalas rosa escuro, e ela tem uma forma muito boa, né? Então eu acredito que é uma das melhores Durigans que existem, é essa daqui. A gente tem uma planta na coleção, eu vou até procurar uma foto para colocar aqui, para vocês poderem visualizar, não vai ser da minha planta, mas mais próximo, que é a Pedra da Gávea, e que tem essa característica de ter pétalas trilabelo, né? Que a pétala imita o labelo. A Pedra da Gávea é uma planta muito relevante, muito importante, e que foi muito produzida. Hoje, a maior parte das pessoas estão se voltando mais para a Durigan, porque ela está mais popular, mais famosa, né? E essas plantas, todas pintadinhas, lindas, hoje em dia também tem um outro híbrido, que eu acho que muitas pessoas procuram, pelo menos aqui na loja. É a Carteléia Merihaga, que é essa daqui, ó. Tem vários cultivares diferentes, né? É uma planta que tem aí consideravelmente um volume legal de genes de aclande, né? É bem pintadinha, e tem variações de cores bem fortes. É claro que aqui, ó, essa abriu antes, e essa aqui abriu com mais tempo, mas é a mesma planta, só está com cor diferente por causa disso. Mas é uma planta fácil de cultivar, é incrível como a própria planta, ela lembra um aclande. Se você olhar a planta, está vendo como é o porte pequenininho? Ela lembra aclande, e é uma planta muito linda, e é bem facinho de cultivar, então é bem interessante para quem gosta das pintadinhas e tem um pouquinho de dificuldade. Outro híbrido que também nós tínhamos lá, que foi uma sementeira que a gente teve, pegou de outro orquidário, é a Hawaiian Variable com Cruzeiro do Sul, né? Cruzeiro do Sul é um outro híbrido muito relevante também, aqui é um exemplo desse cruzamento. A Hawaiian Variable, ela lembra muito a Leopold, sabe? Ela é bem pintadinha. E a Cruzeiro do Sul lembra muito essa Durigan aqui, que é a mais rosada. E aí você observa que, olha que interessante como varia, né? Porque aí você tem a opção genial de fazer sementeira. E aí você começa a observar plantas totalmente diferentes e irmãs. Olha aqui como saiu essa planta linda, né? Você vê que cor marcante, que coisa mais linda, e a irmã dessa do lado aqui. Então, assim, aí você consegue ir fazendo novas plantas, né? E criar novos padrões de manchas, de pintas, tamanhos, cores, formas, né? A Durigan, como eu citei, ela é uma planta muito legal, porque cada indivíduo saiu de uma cor diferente. E aí tem várias Durigans diferentes, como eu trouxe só três pra mostrar pra vocês, mas existem várias. Então, assim, eu apaixonado pelas pintadinhas, né? Porque elas são muito lindas. Tem essa vantagem de durar a flor bastante. O que é um desafio, é porque aqui como... Aqui eu diria que é até mais difícil do que outras cidades pra poder cultivar as bifoliadas pintadinhas. Por quê? Porque elas desidratam com facilidade. Então, toda vez que eu for falar das plantas que originaram as plantas pintadinhas, que são as nossas predominantes bifoliadas, né? Elas... Eu não citei aqui, pra quem depois perceber, eu não citei muito a cartiléia gutata, porque mesmo ela sendo pintada, em registro, todo mundo registra como usou a cartiléia gutata. Mas 90% dos cruzamentos, as pessoas que fazem híbrido, usou a cartiléia leopolde, ou tigrina, né? E hoje elas são separadas. Por muito tempo elas foram consideradas a mesma coisa. E a cartiléia gutata, ela não é tão marcante as pintas. Então, assim, mesmo que ela seja utilizada e está na genealogia de muitas plantas, eu não considerei ela tão relevante como a cartiléia leopolde, que as manchas são ali marcantes, tá todo mundo ali pintadinho, e faz muito filho pintadinho, tá bom? Então, no cultivo dessas plantas, a gente tem que se atentar muito à umidade, porque são plantas que, primeiro, ter cuidado na falta de umidade, que desidrata fácil. Tem bulbos mais finos, né? Segundo, que a norreplante tem que tomar mais cuidado, porque ela é uma planta de ciclos mais marcados, e às vezes, você pode desidratar a planta e a planta demorar demais para se recuperar, ou até não se recuperar. Mas, no geral, são plantas muito lindas, e dá para cultivar tranquilamente. A primeira vez que eu cultivei cartiléia tigrina, eu lembro que eu comprei em uma exposição, cheguei em casa, cortei todas as raízes, limpei, 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 todas as raízes antigas eu cortei. As raízes novas saíram, só que eu cortei, eu fiz esse replante na época errada. E a gente entrou na seca, que a planta estava sentindo ali, mesmo ela estando com algumas raízes e estando se desenvolvendo, ela desidratou muito, perdeu folha, porque ela demorou um tempo bom para poder brotar. Então, assim, tem que observar o momento de mudar. É uma planta que, a Leopold, né, tigrina, eu recomendaria mudar só quando está emitindo raízes novas. Por que eu falo isso? Vou mostrar por causa dessa planta aqui, que o vídeo não é sobre elas, mas é importante falar isso, que é uma dica para todas as bifoliadas. Você observa que a planta está florida, formou o bulbo, e não deu nenhuma raiz. Então, assim, nas duas que eu trouxe aqui, nenhuma delas formou bulbo sem dar raiz nova. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, está brotando, eu vou mudar. Gente, Leopold não faz isso. Aí ela vai formar o bulbo inteiro, pelo menos aqui com a gente, forma o bulbo inteiro, dá flor para depois enraizar. Aqui tem outra também, essa daqui é uma tipo, até muito fraquinha, mas é uma tipo muito linda. Ela tem um perfume delicioso, cheira canela, especiaria, sabe? Olha, o bulbo novo com flor não tem raiz nova, entendeu? Você imagina que se você replantou quando ela estava soltando o broto, ela teve que formar esse bulbo inteiro, dar flor, se ela for dar flor, sem soltar raiz nova. Então, assim, é por isso que normalmente você vai replantar quando ela começar a emitir raiz. Espera sair as pontinhas de raiz aqui, aí você replanta, porque ela vai ter raízes novas para nutrir ela e ela vai ficar legal, tá joia? Pelo menos comigo, isso deu muito certo e é isso que eu uso para poder ensinar para vocês. Eu trouxe aqui um híbrido que eu gosto muito, que nós que fizemos, que é Durigan com Lélia Tenebrosa. Ainda não registramos, mas é um híbrido que eu fiquei muito feliz com ele. Ainda tem outros indivíduos que são até um pouquinho mais redondos que esse. É muito linda, eu acho ela iluminada, sabe? A cor, ela não ficou tão pintada, mas você vê a influência das cartiléias bifoliadas, a Tenebrosa parece que só deu uma passadinha de leve aqui e é uma planta assim que eu sou muito feliz de olhar para ela e saber que foi nós que cultivamos, que fizemos, é muito linda e é um exemplo da influência que as pintadinhas podem ter nos novos cruzamentos e nas novas plantas que vão surgindo. é muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu pensei nesse vídeo porque é muito difícil você encontrar algum lugar que alguém explica de onde as plantas vêm e os híbridos, eles são híbridos hoje, famosos, conhecidos, mas eles têm lá uma história, é como nós, nós temos uma história de onde nós viemos, pai, a mãe, o avô, a avó, e aí você vai formando essa árvore genealógica. Nas plantas é a mesma coisa, então você também consegue com os híbridos hoje que são muito conhecidos, pintadinhos, saber as origens desses híbridos e como isso vai influenciar até no seu cultivo, até na escolha da planta, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado mesmo. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com todo mundo, se você está acompanhando aí o vídeo e não está inscrito ainda, se inscreva no canal, isso nos incentiva a fazer cada vez melhores conteúdos aqui para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigadão! Tchau!